Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre o livro O que é que o corpo humano tem por dentro. Estamos conversando com Daniele Veiga de Medeiros Carvalho. É um livro ditado pelo Espírito Santiago. Mas antes de nós retomarmos a nossa conversa, gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos Espíritos. Para que o mundo melhore, para que o mundo possa ter pessoas mais felizes, mais consoladas, pessoas que entendem o porquê de algumas situações pelas quais elas passam, você pode nos auxiliar, associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0812 1838, para que nós possamos levar essa informação, esse consolo a lugares mais distantes, a pessoas que não tem como nós, a benção da informação, enfim, e sempre com qualidade. Você pode também acessar amigosdaboanova.com.br barra espiritismo.sos e nos auxiliar a colaborar para que o mundo se faça melhor. Quando nós colaboramos para o mundo melhor, nós é que somos os mais beneficiados. Nós nos felicitamos com isso. Nós agradecemos a sua colaboração. 0812 1838. Bom, Daniele, vamos falar um pouco mais sobre essa coisa do corpo humano. Eu acho que até a gente que já tem um certo conhecimento, que já vivenciou, que já tem até alguns problemas com alguns órgãos do corpo, ainda não conhece muito bem como que eles funcionam, como eles são. E essa viagem aqui é interessante porque as analogias que a flor faz nos dão a ideia de como eles são. É verdade. Elas descem pela garganta. E é de uma maneira infantil. Isso. Então, a criança toma água, imagina, elas devem... Elas tomaram banho. E ela fala, que nojo, eu estou tomando banho de água com cuspe. É. É. Que é verdade, né? É verdade, né? E é disso que criança gosta, né? É. É. E elas se divertem. Eu acho que elas vão se divertir. Se a gente lembra elas interpretando, fica melhor ainda, né? É. Exatamente. Porque elas vão se divertir. Os evangelizadores se divertem com esse livro, viu? Porque aí elas têm a roupa de mergulho, equipamento de rapel, e começam a passar pela faringe, pela laringe, pelas cordas vocais. Isso, elas chegam no estômago. E aí no estômago... Também tem... Tem, ainda tem os brônquios e os alvéolos que... Tem, elas vão até o pulmão, né? É, elas falam que a traqueia parece uma mexerica, ou seja, dá pra você mostrar... Se você pegar cada coisa, por exemplo, pega o desenho de uma harpa. Isso, e mostra... E mostra, olha, as cordas vocais parecem com uma harpa, né? Porque tem as coisas que você dedica, né? Que dá som, né? E mostra as cordas vocais, né? Como são mesmo? Como são. Pra comparar. Pra comparar. Aí você pega a traqueia e uma mexerica aberta, né? Que são gominhos. Então, é... É muito interessante, é muito didático. Né? E vai da criatividade, né? É. E a criança começa a perceber o que ela tem por dentro. É que é muito importante. E a cuidar, né? E a cuidar. A falar. Se você quer um som bom, você tem que cuidar das suas cordas vocais, né? Não abusar delas. Exatamente. Então, quando... Você quer... Você não quer que a criança tome muito gelado ou faça algo errado? Você usa o livro pra explicar pra ela os prejuízos que a carrega. Os danos, né? Isso. Não é só... Não é danificar. Não é só proibir, né? Porque falar, ah, não pode. Por que não pode? O que que estraga, né? Então, é interessante isso, né? E aí que não pode fumar. Então. Porque ela vê que o pulmão, aqui... O pulmão de uma criança, né? O pulmão de uma criança é rosa. É. Que cor será que é o de um fumante, né? É. Então, mostra isso. Vai... Vai... O estômago, que é tudo enrugadinho. Que... Será que uma criança engoliu chiclete? E ficou enrugado. Toda criança tem medo de engolir chiclete, né? E quando engole, fica preocupada, né? Fica. Ai, meu Deus do céu. Vai grudar tudo, né? Vai grudar tudo, né? Então, é interessante essas situações, porque vai ajudar muito a criança a se cuidar, né? É isso. É essa a intenção do livro. É essa a intenção, né? Porque... Na evangelização, acho que na maioria dos centros espíritas, eles falam, né? Que você tem que cuidar do seu corpo. Porque o seu corpo é a morada do espírito, né? O espírito utiliza o seu corpo para evoluir. Isso. Então... Pode ser que eles não entendam muito bem por que eu tenho que cuidar do corpo. Então, aí com esse livro fica mais... Mais didático, mais fácil de visualizar, né? Isso. De elas usarem a criatividade e entenderem. É. E aí, elas vão... Elas vão para os pulmões, elas vão para o coração também, né? É. Elas não chegam, não. Mas elas ouvem. Isso, ouvem. Elas não conseguem chegar perto. Mas elas ouvem o tum-tum do coração. É. Ouvem. É. Que é interessante também, porque aí elas explicam que é através do... Da corrente sanguínea, né? Da corrente sanguínea, que é o coração que faz fluir. Que é a estrada do corpo. A estrada do corpo. Que você pode ir por caminhos bons ou caminhos ruins também, né? Isso. É a estrada, né? Que leva tudo o que o seu corpo precisa. Oxigênio, vitaminas, né? É. Mas leva a coisa ruim, que é o colesterol também. Também. Que tem que tomar cuidado. Que é o combustível. Ela fala, mas é interessante as perguntas da flor, né? Porque, ah, o corpo precisa de gasolina ou de álcool? Álcool, não. É o combustível, né? Que é o ar, né? É o ar. É o ar e os bons alimentos, né? É. Que a natureza também te dá, né? Então, é interessante isso. É adorável esse livro por conta disso. Porque esclarece efetivamente a... E assim, elas não conseguem chegar a todos os órgãos, né? Sim. Porque nem dá, né? Nem dá. Elas não conseguem porque não tem, né? Não tem como. Não tem ligação, não tem canal para elas subirem e nem descer. É, elas vão no básico ali, mas elas explicam o fígado. Elas explicam os rins também. Isso que são importantes. O cérebro. O cérebro. Que ela fala que é o fígado que guarda o açúcar para o cérebro, né? Isso. Aí o cérebro pede o sangue que leva o açúcar, né? É. Então, é interessante. Tudo que é exagero vai prejudicar, né? Nós podemos comer de tudo, desde que na medida adequada. Isso, né? Esse gancho é ótimo também. Porque o fígado vai separar, o rim vai filtrar, né? E vai jogar para o... Agora, o que é interessante é quando chega... O intestino. O intestino. É que elas não descem muito, não. Elas não descem muito. Elas vão até o duodeno. O duodeno, né? Porque elas falam que é a ponte, né? Isso. Entre o estômago e o intestino. E o intestino grosso, né? Então, é interessante porque tudo que tem no corpo é importante. Então, é. Não tem um que seja menos importante ou mais importante. Todos têm o seu valor. Todos têm sua função, né? Porque tudo está interligado, né? Se um não funciona, os outros ficam prejudicados, né? E eu acho que isso serve para a coletividade, né? Mas vamos falar disso no próximo bloco. Dessa coisa de ligar, associar com a nossa vida aqui, né? Fora do corpo físico. Tá. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.